Oi, meu nome é Juliana, eu sou medicina, eu sou a pesquisa do padrão da fauna. Oi, meu nome é Rosinha, eu sou de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, eu sou de carrossa e carreira. Eu sou vitoralmicam. Meu nome é Jéssica, sou aluna da Unicamp e eu sou uma das organizadoras e criadoras do Forró do PB. O Forró do PB surgiu em novembro de 2014 com a necessidade de ocupar mais espaços na Unicamp e com ações culturais. Meu nome é Eugênio Rodrigues, eu também sou aluno daqui e o projeto do Forró do Meio do Caminho tem o intuito de divulgar a cultura nordestina, o forró, em todos os âmbitos que a gente consegue na Unicamp, também na moradia da Unicamp. E é isso, trazer um pouco de atividade para o trabalhador, para os estudantes e quebrar um pouco dessa rotina de estudo, de trabalho e trazer um pouco de diversão, de dança, de balanço, de swing nordestino para todo mundo da comunidade. Oi, meu nome é Andressa, sou ex-aluna do curso de gestão de políticas públicas no campo de Limeira. Conheci o projeto faz alguns anos já, através de alguns amigos que são forrozeiros, eles me convidaram e assim sempre que posso eu estou vindo para cá. Mas eu gosto de vir porque eu conheço muita gente, fiz muitos amigos aqui e eu gosto assim, me ajuda muito para o corpo e para a alma também, eu consigo me desestressar, eu consigo dançar. Meu nome é Eliabe, sou doutorado em engenharia elétrica, eu conheci o forró aqui do PB, porque eu sou amigo do Eugênio, já participava do forró da Moras e aí quando ele começou aqui a trazer o forró para o PB no horário do almoço, eu comecei a vir. Meu nome é Maria, eu sou do Profis e eu conheci o forró pelo caminho, através de uma oficina de dança que nós temos no Profis, que chama Camaleão Dançante. E para mim esse momento é muito importante, porque além de uma descontração para os alunos no meio do semestre, quando está todo mundo atolado com prova, é muito importante também porque é um acesso à cultura. O forró do PB acontece todas as terça-feiras, do meio de 15 até as 2 horas da tarde. Eu gosto muito de falar.